Olá, seja bem-vindo! Eu espero que você esteja pronto para ser desafiado. Foi dessa maneira que eu recebi o Fernando aqui na nossa oficina. Fernando é um aluno nosso que mora em Cuiabá, no Mato Grosso. Veio aqui para São Paulo resolver umas coisinhas particulares dele. E eu fiz esse mesmo convite para ele. Vim com outra ideia de mexer com madeira e você... Ele chegou aqui, tomou um cafezinho, ficou batendo um papo comigo, com o Ney. E aí, sem ele perceber, eu fiz a seguinte pergunta. Fernando, e aí? Agora que você já manja de marcenaria, já está dominando o negócio, qual é o seu próximo desafio? Qual é o seu próximo passo? O que você pretende aprender? Foi aí que ele me respondeu que tinha vontade de aprender a soldar, mas tinha muito receio. O que vai acontecer aqui? Vai ser aí chegar em casa, vai começar a procurar inversores só. É, tem certeza. Eu olhei para a cara do Ney e ele já deu aquela risadinha. E bom, o que aconteceu aqui na oficina, vocês vão ver agora. Então, aproveitem. E já fica aí o meu convite para quem for aluno ou aluna do Oficina de Casa. Pode mandar uma mensagem no meu privado, porque vocês têm acesso ao grupo do Telegram, né? Então, lá você consegue mandar uma mensagem no meu privado, marcando a sua visita aqui na oficina. Bom, mas eu já quero deixar bem claro que cada um vai ter uma experiência diferente aqui na oficina. Então, não adianta vir preparado, pois a situação aqui é bem maluca, tá bom? E se você não é nosso aluno, aproveita, né? Tem uma grande oportunidade acontecendo agora. Uma promoção imperdível no nosso site. Bom, vamos ver o que aconteceu com o nosso querido colega? Vamos brincando de Darth Vader. Transformer, né? Tá vendo? Não é só dar um brinquedinho novo para a criança. Seguinte, Fernando, hoje você vai aprender a soldar, tá certo? E você vai ver que é muito fácil, muito tranquilo. E você vai sair daqui e vai querer comprar uma fonte inversora. Olha o tamanho da maquininha, pequena. E você vai fazer o diabo com ela. Primeiro a gente tem que falar de proteção, tá certo? Então, quando você vai soldar, é importante você proteger as mãos, Essa máscara é um facilitador, porque você começa olhando o que você vai fazer. Quando o arco, ele abre, quando quer dizer, começa o clarão, aí ela escurece. Então, chama máscara de alto escurecimento, tá? Uma fonte inversora, você pode usá-la com o eletrodo, tá? Que eu esqueci de pegar. E você pode usar ela com outro sistema de solda, que é o sistema TIG. Tem fontes inversoras que não comportam e tem fontes inversoras que comportam. Então, você vai... Aí você adapta um outro tipo de mangote, né? Para você usar ela com o sistema TIG. Mas isso aí já é aula avançada, tá? Aqui a ideia é a gente usar o eletrodo, que é a solda mais simples, mais comum que tem. E aí, Fernando, só me fala uma coisa. Conta um pouco da história. O que te levou a mexer com a marcenaria? Já contei isso com o Marcelo. Mas eu, em 2016, eu fui diagnosticado com um problema no coração, né? Uma cardiopatia grave, né? Que não tem cura. E aí a gente entra em aquele estado meio de depressão, de... Sem saber o que vai acontecer. Hoje em dia eu faço um acompanhamento no Incor aqui em São Paulo. Então, tive que me aposentar precocemente, parar de trabalhar precocemente. E tinha que arrumar alguma coisa para fazer. Me reconheci na marcenaria. E isso tem te ajudado aí com a questão da... Ajuda na questão emocional, psicológica. Por que não financeira, né? Porque eu já vendi peças. A gente divulga algumas peças aí. Os familiares, os amigos pedem. Ah, Fernando, faz uma mesa, faz uma cadeira. Fiz mesa redonda já, de 1,20m. Mesa com seis cadeiras, mesa quadrada. Guarda-roupa, cama. E a gente bota somente para trabalhar, né? Já dizia o... Então é assim. Quando você avança para frente, você deixa a metade da poça em cima da anterior. Então, depois, quando você termina de fazer o cordão, você vai ver o quê? Um monte de camadinhas, assim, ó. Certo? Porque se você, por exemplo, fizer muito assim, ó. Vai ficar um cordão vazado. Não vai ficar uma coisa correta, tá? Então, é uma escama que você vai sobrepondo 50% e vem fazendo o cordão de solda. Tá? Eu tô falando de ansiedade e... Eu não tenho esse susto inicial, né? Mas é uma coisa que você tá fazendo pela primeira vez, né? Então, você vê, aqui você já conseguiu manter um pouquinho mais de regularidade, né? Aquele que tá faltando aqui, o que que é? É você ir um pouco mais devagar, sobrepondo a... sobrepondo, né? Dá uma raspadinha só pra... É isso aqui, rapaz. E aí, Fernando, pra essa aula, ela dá pra soldar, então? Ah, gostei. Então, aí, você vai ter que... Eu vou te dar umas dicas em função de... De como você fixar as perreças e... Vim com uma outra ideia, né? De mexer com madeira e você ensinou a mexer com solda. Aí, uma coisa nova pra mim, novidade. Tinha um medo. Tinha um receio. Nunca tinha mexido com solda, né? Aham. E perdi o medo hoje, cara. Certo. E o que que você tem pra dizer aí que tá... Pra quem tá querendo fazer o curso online? O que que é? Cara, curso online... É... É oficina de casa, cara. As aulas são... Excepcionais. A interação com os professores, com os alunos, é excepcional. O grupo de marcenaria no Telegram é voltado pra marcenaria. Você tem dúvida lá, o pessoal te responde na hora. Na hora. A gente vê o acompanhamento, a evolução dos alunos, olha. De um ano, o aluno que entra agora, depois daqui a um ano, já vai estar respondendo perguntas. É... É bacana. 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 Interessante. Eu gostei. Recomendo a oficina de casa. Acompanha aí nos canais. Tem vários cursos lá. Vários cursos. Eu fiz curso lá de imóveis, de tupia. N conhecimentos, cara. Muito legal. Obrigado, Fernando. E seja sempre muito bem-vindo. Eu que agradeço essa oportunidade aí. Valeu seu conhecimento. Só pra finalizar essa história, o Fernando já me mandou um WhatsApp perguntando que máquina de solda ele comprava com algumas opções de modelo. E eu acredito que ele já tenha adquirido a máquina dele. É isso aí, pessoal. Aqui na Oficina de Casa é assim. Você entrou, fez o curso, está contaminado. Agora é só alegria. Um grande abraço e a gente se vê. Ah, estou esperando você aqui no curso e depois aqui na Oficina.